Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentidos Tu era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar